Deixe dançar, dona velho negrinho Pra trabalhar, ele é tão pequenininho Vai, dança negrinho Pois é gostoso esse baião Deixe dançar, dona velho negrinho Pra trabalhar, ele é tão pequenininho Vai, dança negrinho Pois é gostoso esse baião Nessa idade boa que nem pensa no amor É tão alegre e tão bonzinho Dança que o baião não pede cor Dona Amélia, por favor Deixe o negrinho Deixe dançar, dona velho negrinho Pra trabalhar, ele é tão pequenininho Vai, dança negrinho Pois é gostoso esse baião Nessa idade boa que nem pensa no amor É tão alegre e tão bonzinho Dança que o baião não pede cor Dona Amélia, por favor Deixe o negrinho Nessa idade boa que nem pensa no amor É tão alegre e tão bonzinho Dança que o baião não pede cor Dona Amélia, por favor Deixe o negrinho 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 Dídea 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 Obrigado.